O que é a maneira que vocês construírem esse resultado? O senhor da Bahia, ele é pelo vestiário. O trono de campo é com sensação, o jogo, a torcida vai gritar, vai fazer uma festa que fez, mas está focado sempre no jogo, uma capacidade de melhor. Pois é, a ordem do Flamengo era vocês, né? Comandar o jogo no primeiro tempo, fazer os números, fazer o jogo, ele é alertado no primeiro tempo. Essa seria a ordem? É, na verdade foi aquele estilo, que eles viram no primeiro tempo, é para a maioria dos jogos. Mas como a gente está jogando em casa, então os primeiros 10 minutos a gente tem que mandar. A gente tem que crescionar os caras. No começo foi o jogo, mas no início é meio para o início, e no finalzinho é o jogo. Você é o autor do segundo gol, né? Com relação ao futebol de meia, se dança e tal, vai ser a camisa 8, vai ser o gol do meia. Como é que é isso aí? Tem que animar todas as bolas, você também. Como é que é o coordenador que está trocando você nessa linha aí? Na verdade, eu tenho a função de primeiro volante, só que quando eu saí do meu lado, eu tinha uma liberdade para chegar na frente. E eu fiquei feliz fazendo a batalha com o atacante, e consegui acertar um belo chute. Lá dentro do campo, qual foi a sensação? Você acha que funcionou de melhor hoje na equipe? Toque de bola. Não, você vai levar o palco que vai colocar a cação. Tudo isso? É fundamental. E eu tenho a minha responsabilidade para o centro sintético. Como é que você, como jogador, você tem os meus redes? Na verdade, eu estou muito, porque nós estávamos bem concentrados no jogo. Mas a gente aproveitou o fator campo. Os carrinhos eram aqui, eu queria ver. Então a gente sabia que o domínio, talvez o mesmo esquivado poderia errar, e treinou a bola para o nosso pé e a nossa cidade conseguiu um resultado. Vocês internamente, vocês aqui no Diadema, treinam a placenta da cidade. Como é essa divisão? Como é que você procura isso com a placenta de um lado e vocês do outro? Bom, já! Olha, é muito difícil de falar, acho que... É um jeito que eles trabalham lá. Eles trabalham lá no próximo jogo. Então, a gente vai treinar forte na semana e dar o nosso melhor pra ter o melhor resultado possível aqui. Qual é a tua altura e a tua idade? Tenho 18 anos e eu tenho 18 anos. Um jogador moderno. Parabéns, tá certo? Obrigado. Muito obrigado com a gente e o Diogo.